Muito obrigada, Gilvã, e vamos para a Central de Flagrantes agora ao vivo com o Marcos Couto na cena. Marcos Couto que vai trazer para a gente as histórias dos feminicídios, mas antes eu quero saber o que está acontecendo agora na Central de Flagrantes. Boa noite, Marcos, é com você. Boa tarde para você, Mariana, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Falando em alerta, alerta está a polícia, boa noite para você. Eu disse logo cedo, né? Então vamos refazer, viu, Mariana? Porque o programa ao vivo é assim, boa noite Mariana Sena, boa noite a todos que acompanham a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Agora sim, a gente mostra aqui a ação da polícia militar de Sergipe. O que aconteceu? Uma mulher foi vítima de assalto e os bandidos queriam e quiseram e conseguiram este veículo aqui. Onde está o policial agora? O policial militar, neste momento, foi um dos policiais que participaram da ação. Como o policial entra na história? É a seguinte, uma cidadã ia a uma clínica de saúde no bairro Luzia e de repente foi surpreendida por bandidos. O que acontece? Os homens, fora da lei, anunciaram o assalto, tomaram este veículo e fugiram com o destino ignorado. E na sequência, eles foram para onde? Bairro Getúlio Vargas. Ali próximo ao Ceasa. Só que a polícia, mais uma vez, em ação, conseguiu recuperar o veículo. E quem estava na ação? O comandante do policiamento da capital do CPMC, Coronel Neto, que está aqui conosco. Coronel, ação rápida, carro recuperado e a cidadã um pouco mais tranquila. Boa noite. Boa noite. A gente, infelizmente, recuperou o carro, mas infelizmente não logramos isso na prisão desses imaginais. Imaginais covardes que afugentam mulheres, muitas vezes em defesa, na traição e na covardia. Então, a gente está alerta nas ruas. As guarnições já estavam procurando todos esses carros. Já tínhamos passado um QTC geral para todas as viaturas. E era questão de horas e minutos para a gente trocar esse veículo. Parabéns aí à Polícia Militar de Sergipe. Coronel Neto, que é o comandante do policiamento da capital, ele e sua guarnição conseguiram armar o cerco, recuperar o veículo dessa cidadã. Momentos de terror para a senhora. Boa noite. Cidade Alerta Sergipe. Boa noite. Foi um pouco agustiante, porque eu tenho dois filhos e aí no momento eu só pensava se meus dois filhos estivessem juntos, né? E aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Os moradores também da região me ajudaram, me acolheram, né? E dar parabéns à polícia também, que conseguiu resolver o caso rapidamente, né? E agora é só pedir a Deus, agradecer a Deus, que não aconteceu nada demais comigo. E como foi que eles chegaram até a senhora? Quer dizer, foi um momento rápido, mas como foi a ação? Eles aproveitaram o momento que um carro passou e eu tive que parar o carro para ele passar, porque a rua não dava. Aí quando eles iam atrás, eles trancaram o meu carro e já foram descendo e botando a arma. Eram quantos? Obrigado pelas informações. A ação criminosa e aí a cidadã agora agradecida e agradecendo a polícia militar, carro recuperado, foi no bairro Luzia o carro tomado de assalto e o carro foi recuperado no bairro Getúlio Vargas, também aqui em Aracaju. E graças à equipe do comando do CPMC, Coronel Neto, um par da guarnição que está aqui, outro está dentro da delegacia e você já sabe. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênus Trindade e o nosso TT, repórter Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, com ela. Mariana Sena, na Sena Mariana. Mariana Sena, na Sena Mariana.